e eu rodei muito com essa moto ontem então eu vou ver como é que tá o óleo dela se baixou porque ela tá passando um pouquinho de óleo então eu tô acompanhando toda vez que passa assim de 200, 150, 200 quilômetros o óleo então ela tá um pouco assim empoeirada aqui porque rodou muito o que que você tem que fazer para você medir o óleo você tem que colocar a moto no nível roda da frente e roda de trás e ela tá inclinada no descanso que você tem que fazer coloca ela no nível e deixá-la em pezinha ela tá ficando em pé então você tem que ter cuidado para não entrar aí sempre para o lado de dentro da parte de cima você roda para lá você vai encontrar isso aqui você limpa esse óleo aqui na ponta aqui ó você vê que a varita tá seca você coloca de novo ó a varita tem que vir molhada de óleo ela não pode ficar nem em cima ela não pode ficar para baixo seca ela tem que ter essa parte arriscadinha tem que tá toda molhada de óleo então Obrigado.